Shalom, gostaria de compartilhar um do Arturah, muito legal, pescutei do Rav Feinger, na nossa paraxá, paraxá Pinchas, que a gente vai ler, de Zerat Hashem, se Deus quiser nesse próximo Shabbat. Lá a gente tem várias, como todas as paraxatas, tudo é muito interessante, mas a gente vai escolher um ponto, a gente tem a nomeação de Yoshua como próximo líder de Amisrael, depois que Moshe Rabbeinu não estivesse mais entre o povo, e uma das coisas que explicam porque Yoshua foi o líder depois de Moshe Rabbeinu, apesar que ele não era o mais sábio, ele era gigante em Torá, mas não era o mais sábio assim na sequência depois de Moshe Rabbeinu, e mesmo assim ele foi escolhido. Um dos motivos é que ele queria muito, tal, quando Moshe Rabbeinu subiu para receber a Torá no Arsinai, 40 dias, 40 noites, ele ficou no pé da montanha esperando, não queria perder um minuto sequer de aprendizado, como esse dele, ele queria muito, ele tinha muita vontade de aprender, eu não sabia que ia ser o líder, mas ele tinha muita vontade. Daqui a gente aprende que às vezes a vontade, não, às vezes a vontade, ela pode influenciar muito nos resultados das coisas, a gente pode ter muito sucesso, mas às vezes as pessoas falam, ah, mas veja bem, olha como eu sou, olha isso, olha aquilo, talvez me falta sucesso como outra pessoa, que sabe surfar onda, mas eu não sou dessas pessoas, vamos ver o que a nossa paraxá traz sobre esse assunto. Se a gente for olhar, uma das coisas que acontecem na nossa paraxá, na nossa porção semanal da Torá, é que a Shem Deus, ele conta as tribos, ele faz um novo censo para saber quantas pessoas tinham por tribo. E uma coisa interessante, é que a tribo de Dan, do Dan, o filho de Jacob Abino, nosso patriarca Jacob, ele teve um filho apenas, que era chamado de Roshim. E além de ter só um filho, esse filho era surdo. Em comparação, a tribo de Biniamim, outro filho de Jacob Abino, ele teve dez filhos, dez filhos saudáveis, fortes, o que você esperaria que fosse o resultado nesse censo, quando a Torá conta pra gente qual era o resultado, quantas pessoas tinham em cada tribo? A lógica diz, que teoricamente, Dan, você ia falar, coitadinho, temos um grupinho aqui, um ali e tal, um grupinho ali pequeno, de Biniamim, você ia esperar uma legião, uma galera, milhões de pessoas. Porém, a gente vê aqui, na nossa paraxá, que não acontece isso. Por mais que Dan teve um filho, e esse filho, ele ainda tinha alguma necessidade especial, mesmo assim, quando foi a contagem no deserto, um tempo depois, a tribo de Dan era muito maior que a tribo de Biniamim. Como pode ser? Daqui, o Rafetz Raim, um grande sábio que veio aproximadamente, uns 80, 90 anos atrás, ele fala que a Torá quer nos ensinar que não existe nenhuma sabedoria humana que pode ir com a lógica de Hashem. Quando Deus, quando Hashem quer alguma coisa, não importa quem você é, quais são suas características, ele pode tudo. Se você confia nele, e você faz a vontade dele, obviamente, e ele confia em você, ele pode te levar para um nível de sucesso muito grande, muito mais que você mesmo pode imaginar. Então, não fique olhando os resultados de curto prazo, ah, mas tal pessoa tem isso, tal pessoa tem aquilo, veja só como é. Você tem que confiar em Hashem, e saber que se ele quer que você tenha sucesso, você vai ter. Então, você não pode ficar se comparando com os outros, ah, mas tal pessoa tem um diploma, doutorado, pós-doutorado, PHD, ninja, não sei o que mais. Se você tem o ensino médio, mas faz as coisas como tem que ser, Hashem pode, de qualquer maneira, não necessariamente ir na lota e fazer você virar milionário. Ele tem muitos caminhos para isso. Então, que Bezrat Hashem a gente aprenda daqui, que não tem que ficar focado a, olha só no curto prazo e se comparar com os outros. Você tem que confiar em Hashem, porque se ele querer, se ele quiser que você tenha sucesso, você vai ter. Shabbat shalom e até a próxima. Shabbat shalom e até a próxima.